O dia você vai descobrir que todos te odeiam e te querem morto Pois você representa perigo ao poder Anarquia, 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 Anarquia Eles não querem que você diva destrua o sistema Antes que ele o destrua Não acredites em falsos líderes Pois todos eles não os traem Anarquia, Anarquia Anarquia, Anarquia Anarquia, Anarquia, Anarquia Anarquia, Anarquia 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 Anarquia